Há duas coisas na vida pelas quais tenho paixão. Uma é subir ao palco para fazer declamação e a outra é ir para o estádio para torcer pelo vozão. Na primeira divisão iremos continuar. No coração da torcida, esse é o seu lugar. Como diz o próprio hino, Ceará, sua glória é lutar. Com o apoio da torcida, passamos pelo Atlético Mineiro. Agora contra o Internacional, time gaúcho verdadeiro. Vamos lotar o Castelão e continuar com o vozão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Olá, gente. Meu nome é Samy Abreu e hoje eu estou aqui convocando toda a torcida alvo-negra para domingo entupirmos o Castelão. Para cima deles, vozão. Amém.